E aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a notícia agora que pegou todos, mas todos mesmo de surpresa, é sobre Maurílio, da dupla Sertaneja, o cantor que apresentou inchaço no cérebro. E o médico revela, olha só, o cantor Maurílio, da dupla com Luísa, apresentou um inchaço cerebral, segundo informou o médico que acompanha Vandervan Azevedo, na tarde desta segunda-feira. Nesta manhã, ele foi transferido do hospital em Goiânia. O artista continua em estado grave na UTI. O sertanejo teve três paradas cardíacas e recebeu o diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Pois é, o estado do cantor não está nada fácil, pessoal. O cantor que está internado desde a madrugada da última quarta-feira, após passar mal durante a gravação de um DVD na capital, No dia, ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela parceira cantora chamada de Luísa. Maurílio está internado desde a madrugada da última quarta-feira, após passar mal durante a gravação do DVD. Pois é, a equipe médica disse que ele teve uma lesão renal e passou a fazer hemodiálise. A sedação dele foi retirada na sexta-feira para que os médicos avaliassem suas condições. Já no sábado, o hospital informou que ele seguia melhorando o quadro clínico e que começaria a ser alimentado por sonda. No dia seguinte, ele passou a respirar espontaneamente. Ainda no domingo, a esposa do cantor, Luana Ramos, contou que conversou com o marido na UTI e que ele chorou. Eu fui fazer uma visita e comecei a conversar, igual a gente todos os dias faz, e ele começou a chorar. Olha só, galerinha, a notícia é lamentável e triste sobre esse cantor. Será mesmo que ele vai conseguir sair dessa? Deixe aí os seus votos, deixe aí a sua mensagem de apoio a esse grande cantor que está agora em momentos difíceis na UTI. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Eu sou o Washington Lisboa e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo e deixar o seu like. Tchau, tchau, pessoal!